Sou Inês Magalhães, vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica. Tenho 60 anos, sou a filha caçula de uma família de quatro mulheres. Apesar de ser a filha caçula, fui a primeira filha que foi à universidade. Já trabalhei desde os anos 80 com temas de cidades. O caminho que eu naturalmente escolhi foi no sentido de perseguir essa possibilidade, de como você com o seu trabalho pode mudar a vida das pessoas. Eu venho de uma família de mulheres, mulheres fortes. O tema de enfrentar o machismo nas instituições é um clássico. Acho que não há mulher que tenha construído uma carreira e tenha ocupado postos de liderança que não tenha passado por isso. Fui secretária nacional de Habitação durante 13 anos. É um desafio enorme olhar o Brasil, tentar construir uma política que dialogue com as diferenças. Trabalhar com a política pública te traz uma satisfação enorme, pessoal. Acho que não só essa coisa de fazer o que você gosta, mas ter o privilégio que com o teu trabalho poder realmente mudar a vida das pessoas. A expectativa, a exigência de que a mulher seja a responsável pelos cuidados, cuidados, achar que as mulheres devem abrir mão da carreira para poder levar os filhos ao médico ou poder cuidar dos pais quando eles envelhecem. Cuidar da família, cuidar da casa é hoje encarado como trabalho. Um trabalho não remunerado que, inclusive, se fosse pago, teria uma participação muito considerada no PIB dos países. Acho que quando você coloca esses componentes na mesa, fica mais fácil a gente construir uma sociedade com gente mais feliz, uma sociedade mais igual. Sempre tive uma relação com a Caixa muito próxima, como secretária de Habitação. Eu não tinha o Broche, mas já tinha uma relação muito próxima com a consciência do quão essa instituição é importante para o país. Acho que isso é uma coisa que sempre me orgulhou muito e agora que eu trabalho aqui é muito mais. A coragem da Rita em ter conduzido e ter feito a composição de um conselho de mulheres é muito exemplar e coroa um pouco a história de vida dela e de luta que ela tem. É importante que você conheça e tenha uma vida cultural, ter a curiosidade de ter contato com pessoas diferentes com outra formação. Acho que isso também é uma coisa muito importante. E se posicionar como uma profissional que tem ambições e tem direito de tê-las. Eu acho que essa talvez seja a grande diferença das possibilidades que a gente tem hoje do que a gente tinha há 30 anos atrás. Naquele momento era quase uma permissão as pessoas você ascender a um cargo de chefia. Hoje eu devo estar, é um lugar que eu tenho o direito de estar não por permissão de ninguém, mas porque isso é um processo não só importante como legítimo. Hoje somos sete histórias, sete lideranças e sete mulheres. Tchau.